Música Oi pessoal e hoje eu vim com aquele vídeo, com aquele vídeo, aquele vídeo que vocês gostam muito e que eu amo gravar que é o vídeo do recebidos e hoje nós vamos vir meio atrasadinhos com o vídeo de recebidos de junho e eu recebi esta caixinha e vamos meter o estilete aqui, né povo, pra ver o que que tem aqui nesta caixinha Bota de frágil Ai meu sonho realizado gente, meu press kit da Vites, eu sempre sonhei, duas marcas que eu sempre sonhei em ganhar press kit é a Botanic Hair e a Vites, eu amo a Vites e eles adivinharam porque o meu cabelo tá o que? Um espantalho de roça pois é e olha só o press kit da Vites estou apaixonada gente Vites, sua beleza natural Olá parceira, você está recebendo nosso press kit com a linha escolhida em embalagens de tamanho full size Brasília, a pessoa está pirando, eu estou como? Como que eu estou? Como que eu estou? Eu estou passada e vamos meter a faca neste, dá até pena de abrir o trem ai gente, estou muito feliz, muito feliz, vocês não sabem como eu queria um press kit da Vites é uma das marcas assim que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais gosto tchan, 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 tchan ai que sonho, que lindo, que lindo, que lindo que lindo, vem uma cartinha, ó Vite sua beleza natural, press kit no envelopinho vamos ler primeiro a cartinha, vocês sabem que eu sou da das cartinhas então veio um encarte com o catálogo dos produtos tá? Ó, tem aquela linha que eu amo, que eu já fiz resenha aqui no canal que é o Andiroba, da Masquina Rosa tem o Intense mais amaranto tem a queratina mais extrato de romã tem a quiabo, é... tem a de quiabo, tem a de Violet Flore tem a de tutano tem mandioca, jaborandi, equative, alecrim é muito completa tem a ondule, que é pra cabelo cacheado e tem a powerbomb, gente hum... pra crescer o cabelo, olha só que tudo de bom e você pode estar adquirindo seus produtos pelo www.vites.com.br e tá seguindo lá o insta, arroba vitescosméticos olha só, aqui atrás, ó do encartezinho olá Milena, como vai? estamos muito felizes em ter você como parceira da Vites Cosméticos aqui temos paixão, paixão por relações e durante a nossa trajetória buscamos cultivar relações verdadeiras e transparentes sendo assim, queremos ter você mais próxima da gente e sempre que possível vamos enviar novidades ai, que tudo! tô pirando hoje você está recebendo alguns dos nossos produtos da linha Mandioca Mais Vitamina e essa linha é composta por shampoo, condicionador, máscara, level in e reparador de pontas Brasil a pessoa não vai nem terminar de ler a carta porque a pessoa já vai surtar antes segue a baixa descrição e os benefícios Mandioca Mais Vitamina E possui uma fórmula equilibrada rica em vitaminas, proteínas e minerais presentes no extrato da folha da mandioca lava suavemente os cabelos auxilia no fortalecimento e no crescimento dos fios contribui para a restauração da fibra capilar da raiz até as pontas desenvolve os cabelos opacos a maciez e o brilho elasticidade e o brilho perdido no dia a dia esperamos que goste dos produtos ah, não se esqueça de nos dar um feedback sua opinião é muito importante e vites cosméticos naturais ai gente, tô emocionada eu amo demais a vite se você ainda não testou, testa porque vale a pena eu já tinha testado o level in deles algumas amostras que eu recebi aí vocês viram né pra mim é um sonho receber um press kit deles então gente, eu ganhei esse reparador de pontas aqui ó, de mandioca ai gente, tá até tremendo recebi o shampoo e o condicionador o shampoo mais condicionador ai, que tudo recebi o level in que eu já tenho o outro né que é o de mandioca que eu tô doida pra testar isso daqui deve ser tudo tudo, 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 tudo de bom de bom e o que falar de um produto mineiro né gente, eu amo os mineiros a fábrica é mineira só podia ser coisa boa e a máscara de mandioca ó, que é essa daqui depois vai ter resenha pra vocês de tudo no canal tá? e ainda além de todos esses produtos eu ganhei essa bolsinha aqui ó, escrito verão vites olha que legal e veio uma camiseta Brasil a pessoa está pirando muito, muito, muito uma camisa vermelha escrito vites cosméticos naturais olha só que legal e você pode estar visitando o facebook deles barra vites.cosméticos ó eu vou deixar o link tá aqui na descrição desse vídeo vites, eu quero agradecer o carinho eu amei era um sonho realmente desde que eu comecei o canal receber um recebido de vocês já recebi alguns recebidos aqui mas no meu coração eu queria mesmo um recebido de vocês porque eu amo demais a marca eu tenho paixão é um produto que vale realmente a pena eu comprei vale cada centavo te deixa mais bonita tem um cheiro incrível eu amo muito, 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 muito e esse foi meu press kit da vites depois eu ganhei esse saquinho aqui ó de uma inscrita minha a Rafa Rafa um beijo no seu coração te amo muito tá minha linda e eu já dei uma abertinha aqui porque eu não aguentei tá gente eu vou mostrar pra vocês aqui tá o que que veio e veio um cartãozinho assim amizade não se sonha não se deseja ela se exerce é uma virtude os amigos são formas de Deus cuidar de nós te amo ah, obrigado tá minha linda e aí ela mandou várias bijus pra mim gente ela mandou essa essa esse pingente né pra botar na gargantilha ela mandou essa pulseirinha aqui bafônica prateadinha ela mandou uma correntinha com o M de Milena ou melhor ela mandou o M de Milena aqui ó e mandou a corrente pra trocar né eu acho que essa aqui veio assim ó assim e essa aqui e essa aqui de coraçãozinho também recebi da Rafa Rafa obrigado pelo carinho aí essa daqui é pra trocar pelo M se eu quiser né tudo de bom amo biju né gente e como é bom né você receber um recebido de um assim né de uma pessoa que ama você né e recebi esse brinquinho aqui recebi esse anel esse esse aqui e recebi este brinquinho babado de estrais aqui ó que é a minha cara que eu super amei esse aqui e esse outro aqui ó que ele é assim ó e fica assim vermelhinho a pessoa tá tremendo né depois dessa emoção aqui da da Vits aqui olha só eu já tinha conferido tudo porque eu não aguentei tá gente porque eu já tinha recebido um tempinho mas atrasou esse vídeo peço perdão a vocês mas em reforma correria não é fácil parar tirar um tempo pra maquiar pra gravar eu amei os meus recebidos muitas bijus lindas o que que eu vou dizer Rafaela eu te amo muito obrigado por todo seu amor dedicação carinho tá desde desde o começo aqui comigo no canal ela tá sempre vendo os vídeos comenta aqui é ela que fez pra quem não sabe uma homenagem pra mim com um videozinho que também tem aqui que é a homenagem de uma inscrita foi a Rafa também que fez pra mim aquele vídeo né de homenagem e ela tá desde do meu comecinho realmente comigo né e eu amei né gente o pessoal ama biju né vocês sabem então eu gostei muito muito desses recebidos esses foram os recebidos de junho eu espero que você tenha gostado se você gostou dá aquele joinha pra mim aquele joinha me segue lá no insta um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto